Acompanhado de sua comitiva, o governador Arnaldo Mello foi recepcionado em Caxias pelo prefeito Leonardo Coutinho, secretários e vereadores. As lideranças políticas seguiram do quartel da PM, direto para a visita onde está sendo construído o hospital regional. Em seguida, foi a solemnidade de inauguração do Parque Industrial. Nos discursos do secretário de Indústria e Comércio, como do governador, agradecimentos à parceria com a nossa cidade, em especial, o esforço do prefeito Leonardo Coutinho para a implantação do Parque Empresarial. Nós precisamos agradecer aqui a atenção do prefeito Leonardo Coutinho, que na primeira hora em que o secretário de Indústria e Comércio convocou o governador de Caxias para que ele contribuísse, ele participou, conseguindo a área, o terreno para que aqui fosse instalado. O governo do estado reconhece a sua dedicação e, principalmente, senhor prefeito, a sua crença de que é, por este caminho da união entre os municípios, o estado e a nação, que nós puderemos construir dias milhões para nós. A obra foi realizada dentro do prazo previsto de 180 dias. 10 milhões e 300 mil reais foram gastos na construção. Foi, talvez, seja o parque mais bonito, porque é um terreno muito plano e fizemos uma solução rodoviária muito boa, vocês viram aí que ficaram duas pistas duplas, uma para ir e outra para vir, com um sistema de pista de desaceleração para entrar, com risco, envolvendo pouco risco aos usuários. E é um equipamento de altíssima qualidade, vocês devem ficar orgulhosos porque esse é um equipamento de primeiro mundo. A área do parque tem 100 hectares doados pela prefeitura. Nessa primeira etapa, 50 lotes estão disponíveis ao empresariado. É um avanço para Caxias. Como eu disse há pouco, a indústria hoje está com um dia muito glorioso. Porque a gente sabe a dificuldade da indústria, né? Hoje você tem um espaço desse para poder vir a uma indústria com todos os incentivos que possam existir. O governo do estado está fazendo a sua parte, eu acho que com certeza o município vai fazer a dela. Essa questão ambiental, que isso é hoje uma dificuldade muito grande para as indústrias, né? E hoje tem aqui, hoje é um espaço desse com toda essa infraestrutura. Nós, desde o primeiro dia de governo, nós procuramos o secretário, Maurício Macedo, e hoje estamos tendo a alegria de inaugurar essa obra. É apenas o começo, nossa região tem um grande potencial e hoje o governador, o prefeito e o secretário são pessoas da região. O governador é de passagem franca, o prefeito é de Caxias e o secretário é de Buriti Brava. Então o que nós queremos é exatamente isso. Esse não é um distrito de Caxias, é um distrito da região e através dele nós acreditamos que muitos caxienses, muitos matoenses, muitos aldeenses, ou seja, muita gente do leste do Maranhão que tinha que ir para Terezinha, tinha que ir para São Luís, agora vai ficar aqui na nossa região. No site da Prefeitura, www.caxias.ma.gov, o empresário tem acesso a todas as informações sobre as normas a serem obedecidas para reservar o terreno.